Quero fazer um convite especial a todos. Participe da campanha do agasalho e façam o gesto de amor. Ajude as pessoas que mais precisam, através de doações de roupas, calçados e cobertores. Neste ano, o inverno gaúcho está mais rigoroso e, infelizmente, muitas pessoas passam frio. Vamos praticar a solidariedade, o desapego, doando aquelas peças que nos acompanharam ao longo do tempo. Fizeram parte da nossa história e ainda podem aquecer e fazer parte da história da vida de alguém. Este é o meu convite. Doe com amor.